No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo após uma goleada do Grêmio, mais uma goleada em cima do pobre time do Aragua vamos para sexta-feira, pode ser o dia do anúncio de Douglas Costa tinha algumas informações aí que traziam que poderia ser após o Grenal outros que poderia ser até o Grenal e pode ser que seja até hoje o Douglas Costa hoje pela manhã já postou uma foto no seu jatinho particular onde ele está voltando para Porto Alegre ele botou ali uma legenda escrito home né, tipo voltando para casa então galera, em Porto Alegre ele já deve estar ele já deve estar e temos informações sobre a sua apresentação, sobre como vai ser o seu anúncio mas antes, deixa eu te falar do melhor aplicativo de futebol que é a OneFootball ele está na descrição o link para vocês baixarem tanto no Android como também no iPhone vocês conseguem ver jogos tanto da League One como da Bundesliga acompanhar qualquer jogo em tempo real e além disso, obviamente, ficar sempre bem informado com notícias urgentes que vocês vão receber notificações então baixa ali que é de graça, gurizada mas então, gurizada, temos informações sobre Douglas Costa, o seu anúncio como será, quando será essa fonte vem lá do Vaguinha, tá? que foi o seguinte que já circulava que poderia ter aí um vídeo onde a mãe do Douglas Costa faria parte do tipo chamando ele para voltar para casa algo do tipo assim surgiram esses boatos eu já tinha trazido aqui para vocês ontem foi confirmado pelo repórter Wagner Martins e o próprio Wagner Martins aí confirmou que pode ser hoje este anúncio em vídeo, né? tendo esse vídeo aí especial do anúncio do Douglas Costa já a sua apresentação pode ser em outro dia, tá galera? uma coisa é o anúncio ter um vídeo, um anúncio oficial pelo Grêmio nas suas redes sociais e tudo mais outra coisa é a apresentação então eu não acredito que seja no mesmo dia pode ser que hoje surja o seu anúncio oficial para deixar a turma já tranquila e tudo mais e aí a sua apresentação surja após o Grenal provavelmente na segunda-feira, acredito eu mas isso é a minha opinião, tá? o que eu estou achando mas nada impede dele ser anunciado hoje e também já ter a sua apresentação hoje ou até amanhã beleza? e galera o Douglas Costa lembrando para vocês que ele não vai chegar, se apresentar e jogar já direto não vai ser assim, tá? porque ele vai se casar no dia primeiro e ele vai tirar alguns dias aí de férias ele vai tirar umas férias então ele vai jogar lá para para meio de junho mais ou menos então ele vai provavelmente estrear lá no Brasileirão beleza? gurusadinha hoje é sexta-feira pode ser o dia do seu anúncio inclusive eu vou dar um spoiler aqui para vocês eu não ia dar spoiler mas eu vou dar spoiler hoje eu vou estar indo lá na arena na parte da tarde vou passar lá algum tempo a tarde lá porque eu vou fazer alguns vídeos por lá para a próxima paródia que eu vou estar trazendo aí paródia obviamente sobre o seu anúncio do Douglas Costa né? cara a paródia está ficando sensacional já gravei ontem o áudio da música hoje eu vou gravar os vídeos depois de noite ou amanhã eu tento editar ele para postar de repente amanhã de noite ou no domingo no máximo beleza? então são essas as informações que eu queria trazer para vocês hoje tá gurusadinha sobre o Douglas Costa que a gente está muito ansioso hoje pode ser sim o dia DC o dia de Douglas Costa o Douglas Costa Day então vamos ficar bem ansiosos por isso aproveitando que o vídeo ficou curto eu vou trazer também para vocês sobre o Renato Bartalupp ontem saiu uma nota oficial do Corinthians divulgando aí que não vai contratar o Renato cara acho que não não conseguiram chegar nos valores que o Renato iria querer e que o Corinthians poderia pagar o Corinthians deixou uma curta nota em seu Twitter falando o seguinte depois de três dias de conversas francas o esporte clube Corinthians Paulista e o técnico Renato Bartalupp decidiram encerrar cordialmente as negociações para uma possível vinda do treinador ao comando da equipe profissional sem o sucesso da negociação com o Renato Gaúcho a diretoria do Corinthians vai atrás de um plano B enquanto a negociação com o ex-técnico do Grêmio os diretores do clube não iniciaram conversas com nenhuma outra opção então o Renato Bartalupp não aceitou e todos falam cogitam aí que o Renato deve estar indo aguardando o Rogério Senni sair do Flamengo para o Renato assumir o posto do Flamengo o que dizem também pelos bastidores é que cara o Renato iria querer ir para o Corinthians mas pelo dinheiro porque sabe que o time não está numa fase tão boa assim e poderia aí se ferrar indo para o Corinthians então cara eu acredito que o Renato iria para o Palmeiras para o Flamengo cara de repente até o Atlético Mineiro que tem um elenco forte né então por esse motivo o Renato quer pegar um time bom eu acho que vai ser ele quer um time que seja o trampolim para ele e para a Seleção Brasileira cara eu acho que claro o Corinthians também seria um time assim se tivesse com um time um elenco forte mas quer ir para o Flamengo que sabe que ali mano ali a barca é certa né ali a barca é certa precisa fazer muita coisa errada ali para não dar certo o treinador que for treinar ali no Flamengo e outra coisa é sobre o Renato Augusto que cara pintou aí informações que o Grêmio queria o Renato Augusto mas enfim gurizada eu vou resumir tá o Grêmio não quer Renato Augusto o Grêmio não quer Quinteiro e provavelmente o Grêmio não vai contratar mais ninguém por enquanto tá vai aproveitar os seus jogadores que já tem tanto da base como os jogadores que já foram contratados recentemente faz já um tempo né com o Pinares vai tentar evoluir aí o Pinares vai tentar trazer jogadores da base porque cara o Douglas Costa não foi fácil a contratação o mercado já vai se encerrar amanhã né mano então provavelmente não vai vir ninguém do mercado exterior a não ser que o Grêmio consiga contratar alguém aqui do Brasil por um valor mais baixo e tudo mais mas a ideia do Grêmio é seguir só com essa contratação do Douglas Costa óbvio não só do Douglas Costa Douglas Costa Thiago Santos e Rafinha que já foram contratados beleza se tiver mais informações de contratações diferentes mano eu vou trazer aqui pra vocês havia surgido também sobre Jonathan Robert que iria voltar de empréstimo aí pro Grêmio então pode ser um reforço que vai ajudar mas obviamente já é jogador do Grêmio não é um reforço contratado é um reforço que vai voltar pra sua casa beleza cruzada deixem um like se inscrevam no canal que é muito importante em breve mais vídeos aqui e não se esqueçam a paródia nova tá vindo aí eu quero muito o apoio de vocês deixando o like se inscrevendo e compartilhando os vídeos todos fechou? valeu Grisada um forte abraço tamo junto fui tchau tchau e tchau tchau tchau